Bem-vindos, meu nome é Giovanna Lime, estou com o professor Eduardo Loebel para falar sobre a pesquisa. Quão importante é a interação entre firma e seu setor de atividade? Bem-vindo, professor. Obrigado. Em sua pesquisa, você investiga o desempenho organizacional de empresas localizadas no grande ABC em São Paulo. Como você se interessou pelo tema? De 2006 a 2008, eu trabalhei na Universidade Metodista em São Paulo, aqui em São Bernardo, e lá eu deveria fazer pesquisas relacionadas à região do grande ABC. Foi então que surgiu a ideia de buscar uma base de dados, que foi publicada localmente no diário do grande ABC, durante oito anos, que reuniu dados de desempenho de diversas empresas, quase mil empresas, das quais nós pudemos utilizar 124 empresas que continham todos os dados, que estavam com os dados completos. E esses dados foram analisados para, de certa maneira, refletir a realidade do grande ABC, onde eu trabalhava. Professor, seu artigo se propõe a identificar o que influencia o desempenho de uma empresa e sua persistência no tempo em termos de rentabilidade. Quais os resultados encontrados? Muito bem, sim. O tema é desempenho. Então, a gente trabalha o desempenho a partir de uma visão evolucionária. Ou seja, a hipótese por trás, ou a argumentação que está por trás desse trabalho, tenta comprovar que o desempenho ocorrido em um determinado tempo, que acontece, por exemplo, hoje, pode ser positivamente influenciado pelo desempenho ocorrido em tempos anteriores. Essa relação entre desempenhos no tempo é que está sendo investigada nessa pesquisa. Para isso, nós criamos um indicador que se chama efeito do desempenho acumulado. E fizemos a divisão, a atribuição desse desempenho para a firma, para a empresa, e fizemos também para o setor, o contexto do setor. E tentamos comprovar estatisticamente a validade desses indicadores. Os resultados encontrados foram os seguintes. O efeito do desempenho acumulado como um todo mostrou-se estatisticamente verdadeiro. Ele foi comprovado. E assim como também o desempenho acumulado atribuído à firma, à empresa, também verdadeiro. Aquele associado ao contexto do setor não se verificou como verdadeiro. Esse foi o achado geral da nossa pesquisa. E como você chegou a esses resultados? Nós montamos uma base de dados. Principalmente usamos os dados de retorno sobre o ativo, ROA, das empresas. E a partir de uma manipulação desses dados, nós conseguimos criar um indicador que mostra o desempenho ao longo do tempo, acumulado ao longo do tempo. E a partir de uma análise multinível, pela decomposição da variância desses dados, nós tentamos separar a parte que é influenciada pela empresa, no nível da empresa, e a parte influenciada pelo contexto do setor. Então, essa foi uma análise quantitativa multinível que nós fizemos. Quais as próximas pesquisas sobre o tema? Bom, as próximas pesquisas são estudos de caso. Porque por trás dessa pesquisa está a ideia de que alguma competência da empresa no passado, ou alguma rotina da empresa no passado, acaba influenciando o desempenho no futuro. Por exemplo, se a empresa tem uma capacidade especial de relacionar-se com o mercado. No momento do lançamento do produto, essa capacidade especial, essa rotina específica, pode beneficiar no desempenho do lançamento do produto. Mais à frente, em outro momento, na consolidação do produto, essa mesma capacidade é ressignificada e reajustada para novamente trazer benefícios para a organização. Esses mecanismos, na verdade, não se perdem. A hipótese é que esses mecanismos não se perdem e que, na verdade, estão embutidas, imersas nas organizações e elas podem ser reaproveitadas ao longo do tempo. Então, para se comprovar isso de uma forma mais concreta, é necessário fazer estudos de caso em profundidade. É isso que nós estamos fazendo. Muito obrigada, professor. Obrigado a você. E para saber mais sobre essa pesquisa, acesse o link abaixo. Obrigada. 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 Obrigada.